Vem sair para o contra-ataque, agora acelera o jogo, deu tapa por dentro, pode bater, pegou uma, pegou duas, não pegou não, GOOOOOOOL!!! É do Pato!!! O Pato faz o primeiro, na tentativa, finalização feita pelo Ribeirão, aí depois do contra-ataque feito, Ian deu, Sinoé bateu, o goleiro pegou no rebote, pensava eu que o goleiro ia pegar de novo, Sinoé, perna direita nela, bate a bola, resvala no goleiro, entra, entregou de graça o saída errada do Pato, vem o Minas para empatar o jogo, Pisonela, Juni pegou, largou, GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! É do Minas!!! Para empatar o jogo, num jogo difícil, estava com a bola o Pato, passe para trás, errado, no contrapé, o G não conseguiu recuperar, Johnny pegou, largou, bola para o fundo do gol, Vini Calva coloca na rede, empata o jogo, 1 para o Minas, 1 para o Pato!!! Kipe do Minas, alguém do Pato tem que ficar na cobertura, né? Agora deu o bote errado, bola no segundo gol!!! GOOOOOOOL!!! É do Pato!!! Faz o segundo gol em casa, deu o bate ali o Biel, toma nas costas, a bola ficou, no passe para o Sinoé!!! O Pato vai vencendo, 2 a 1, passe feito!!! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Do Minas!!! Começou com o Everton, ele dominou, rolou, abriu na ala direita, um passe genial na diagonal, bola para o Everton, ninguém acompanhou, o Everton de goleiro linha toca, não dá para o goleiro Johnny, e se que a perda não chega o Minas empata o jogo, empato!!! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! SEGUNA!!!!